O mercado que já tinha efetuado parte do pagamento do aluguel, do espaço e do buffet, tem o direito a devolução integral do valor já pago? Para quem celebrou algum tipo de contrato referente a eventos, como casamentos, como formaturas, ou mesmo com viagens, a questão de você fazer algum tipo de pacote, a matéria foi objeto de uma medida provisória específica, que foi justamente essa ideia de que, claro, você não perde o seu dinheiro, mas como se trata de um período de pandemia, a devolução desse valor não está sendo imediata, mas sim parcelado, levando em consideração esse período da pandemia. É claro que se você tem alguma necessidade diferenciada, você está com alguma patologia, está pensando em algum tratamento, alguma coisa do gênero, é possível sim você vir ao Poder Judiciário para que tenha um tratamento diferenciado. Mas você, como cidadão comum nesse momento, que investiu esse dinheiro e tem direito à devolução, há hoje toda uma disciplina para que isso não seja de vez, pensando na preservação também da atividade econômica correspondente. Claro, se a empresa fechou, se a empresa não está mais exercendo a atividade, aí é diferente. Aí você poderá já ajuizar a ação, ajuizar a ação você pode sempre, mas receber diretamente, justamente por essa impossibilidade da continuidade da atividade. Essa foi mais uma dica de direito civil.